. 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 Quando foi, agora está a escola. Hoje é sábado. Hoje é sábado, é bom dia. Põe logo aqui no meio de todo mundo. Mas aí nós, vem aqui. Tem bicho mais quieto. Vai, cunha. E a cachorra está escalando. Má, vamos para tomar uma. E tu não estava tomando já?